Brunão, olha só, informação não para aqui no nosso Hora do Esporte. Hoje pela manhã foi inaugurada uma nova pista de skate na nossa cidade, com a chancela da skatista joseense Pamela Rosa. A pista foi construída ao lado do estacionamento da Forma Conde Arena e servirá como uma nova opção para praticantes da modalidade e também para a própria Pamela poder se preparar para os campeonatos que vêm pela frente, inclusive as Olimpíadas da França do ano que vem. O nosso repórter, o Paulo Ricardo, esteve por lá, o homem está trabalhando demais. E ele volta com mais informações aqui dentro do Hora do Esporte, inclusive com uma convidada especial. Diz aí, Paulito, boa tarde para você de novo. Fala, Vieira, estou de volta aqui no Hora do Esporte, agora com a Pamela Rosa, inauguração da pista de skate da Forma Conde Arena. Pamela Rosa, boa tarde. A importância dessa pista ser inaugurada, mais uma aqui em São José dos Campos. Boa tarde, galera de casa, boa tarde, Vieira, estamos juntos. Meu, acho que é um sonho realizado, não só o meu, mas também de todos os joseenses. Só tenho que agradecer a Forma Conde por ter abraçado esse sonho. E para mim, poder ter uma pista desse alto nível na minha cidade é muito gratificante. Então, só tenho que agradecer mesmo, foi um buta sonho realizado. E eu acho que vamos desfrutar bastante aí e vai sair novos talentos da nossa cidade. Inclusive, essa pista de skate também, ela foi preparada para você treinar para as Olimpíadas, né? Estava vendo a estrutura aqui, ela tem várias coisas que foram trazidas até de conceitos internacionais. Isso daí é importantíssimo para você também, para essa preparação, para você chegar forte nas Olimpíadas de Paris? Sim, com certeza. Eu sempre falo nas entrevistas que o que falta no nosso país, no nosso Brasil, são pistas, né, para a gente poder treinar. Porque muitas vezes eu tenho que estar saindo do Brasil para poder treinar nos Estados Unidos. E, meu, ter essa pista aqui é incrível, porque a gente trouxe um pouquinho de cada pista de fora. E agora eu vou estar em casa, vou estar com meus amigos, posso trazer quem quiser ir para treinar. E eu acho que vai ser muito bom, assim, para o meu treinamento. Inclusive, falando sobre a questão de desenvolver novos talentos também, sabadão vai ter um evento que você vai realizar aqui, que vai dar vaga até para o brasileiro também. Isso daí ajuda também para revelar esses novos talentos, novas pâmelas surgindo? Com certeza. Eu acho que tem muitos talentos desperdiçados aí no nosso país, também na nossa cidade, nos Estados Campos. E o que falta é estrutura, o que falta é um empurrãozinho. Então, eu pretendo fazer, eu procuro fazer o que o skate não fez por mim. O skate não, o que eu não tive no começo, sabe? Então, eu procuro sempre dar tudo aquilo que eu não tive. Então, eu acho que essa pista, essas competições, mostrar que o skate, sim, pode estar onde ele quiser. Então, eu acho que isso é mais um passo dado aí. E só para a gente poder finalizar, estava numa resenha aqui com o Renato Santiago, ele foi seu professor. E aí ele falou assim, não, fui eu que ensinei a Pamela a andar de skate, ela queria ficar só jogando bola ali. Eu falei, não, anda de skate que você tem futuro, é isso mesmo? Não, a resenha com ele nunca falta. Ele foi meu professor, mas é um grande amigo. Tenho ele como um paizão mesmo assim, do coração. E é aquilo, né? Ele fala que me ensinou, mas tá bom, deixa ele achar que ele me ensinou e tá tudo certo. Valeu. Tá certo, então, Vieira, devolvo para você aí no Hora do Esporte. Abração, tamo junto. Valeu, Paulito, tamo junto. Grande o Paulito, tá trabalhando demais o nosso Paulito. E olha só, o vereador Renato Santiago, ele tava lá no evento e falou se foi ele mesmo que ensinou a Pamela Rosa a andar de skate. Diz aí, Renato. A Pamela, no tempo que eu fui professor dela no Colégio Inspira, né, toda essa habilidade que ela tem no skate, né, foi a mesma que eu tive no skate e que ensinei. Mas brincadeira, skate, não entendia nada, muito pelo contrário. Nós tínhamos uma pista de skate no colégio e nesses dias que eu fazia a disciplina do skate, quem dava aula pra mim era a Pamela. É uma história muito legal, que ela me ajudava passando a modalidade pros outros alunos e é uma amiga, é como uma filha que eu tenho e a gente tem ótimo relacionamento até hoje. E no futebol também, ela era fera, ela poderia jogar em qualquer time feminino aí, nacional, porque ela jogava demais. Pronal, no pique, primeiro a pista ficou fantástica, mais uma opção. E o cabelo do Renato Santiago, por favor? O cabelo dele, não posso falar muito também, porque o meu tá... Não, mas cabelo não, né? O cabelo dele, nota 4, mas tá fraco aí, Renato. É, mas a pista é legal, bacana, mais um ponto aí pro pessoal que anda de skate, né? Mais um point aí pro pessoal que anda de skate. E pra tirar a prova dos nove, né? Pra ver se realmente foi o Renato que incentivou a Pamela, a gente tem que ver o Renato em cima do skate pra ver o desempenho do Renato. Dentro da área ele era muito bom, agora quero ver em cima do skate. Boa, vamos promover esse momento. Pamela Rosa ensinando de fato o Renato Santiago a andar de skate. Com esse cabelo aí, Renato. Eu gostei do cabelo, que beleza. Olha só, não sai daí.